Marte, 24 de agosto de 2011 4 da tarde, 40 graus de febre Tudo bem, tudo bem, tudo bem Sem quatro, problema todo mundo tem É, tudo bem, tudo bem, tudo bem Sem quatro, com o tempo tudo vem Tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo, sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo, sou feliz, sorrio Eu sinto que vai Sente a brisa da vida, o vento na cara Você pode ser feliz Mas um dia o tempo não para Dentro de você ouve a voz que diz Faz o que você quer, o mundo é seu Eu quis, eu mesmo fiz Já caí, tô de pé, eterno aprendiz Daniel, só Deus é meu juiz Essa eu fiz pra você que acredita no dom Sonha, realiza Dinheiro é bom Não compra essa brisa Aumenta o som Tira a onda, mas legaliza Mas não precisa de droga, bebida Cida fica foda, cicatriza ferida Foco no bem, energia negativa, joga fora Fica só na brisa da vida Tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que vai Quem tem fé não tá sozinho Curtindo a brisa do mar Ouvindo Zeca Pagodinho Eu deixo a vida me levar Agradeço tudo, inclusive a dor Eu dou mó valor Sabor do mel O sol se pôr Olha a cor do céu Muito amor Saudade de quem me quer bem Eu quero tá perto Mas o que importa Quem me quer bem sabe O universo conspira e me transporta A pé atravessa o deserto Me conforta A fé tem aberto minhas portas Eu nem escrevo meus versos Mas tenho fé que Deus escreve certo Por linhas tortas Tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Essa brisa não tem fim Fé na vida, pra mim um motivo Mais um dia vivo Sou feliz, sorrio Eu sinto que tá tudo bem Fé na vida, pra mim um motivo